Olá a todos aqui que acompanham o canal, agora eu vim aqui trazer pra vocês uma magia pra você seduzir. Então, se você aí tá afim de uma pessoa, paquera ela, ela não te dá bola. Então, eu vou te ensinar essa magia aqui pra você seduzir ela, tá bom? Essa magia aqui, ela é feita na linha das ciganas, tá? E aí, essa magia vai fazer o quê? Ela vai fazer com que ele seduz, tá? Ele fica seduzido por você. Pega pra mim o mel melado que eu esqueci, tá? Mel melado, né? Então, o que vocês vão precisar aqui pra essa magia? Vocês vão precisar de uma maçã, tá? Pode ser dessa maçã aqui pequena, tá bom? Vocês vão precisar de mel melado, vocês vão precisar de um pedaço de gengibre ralado, 21 cravos da Índia e uma vela lilás, tá? Então, você vai pegar um papel, eu vou escrever aqui sete vezes o nome dele, tá? E o seu por cima do dele, pode ser a lápis ou a caneta. Caneta vermelha, azul, tá bom? Ou a lápis. Escreveu o nome dele, depois você vai vir com o seu por cima do dele, porque você quer seduzir ele, tá bom? Aí, você vai dobrar esse papel, vai colocar, vai dobrar ele aqui, ó. Dobrou, dobrou, dobrou esse papel, você vai vir e vai colocar ele dentro da maçã, tá? Aí, você vai vir com um pedacinho aqui do gengibre ralado. Só um pedacinho de nada, tá? Ralou o gengibre e colocou ali. Aí, você vai vir com o mel melado, tá? O mel aqui, ó, como eu já falei pra vocês, é mel na loja de produtos religiosos, tá? Então, não é um mel verdadeiro, é só uma calda de açúcar com aroma. Ou melado de cana, você pode usar. Aí, você vai vir e vai colocar aqui por cima. Colocou? Você vai vir com a tampinha aqui da maçã, vai colocar. Aí, você vai pegar 21 cravos da Índia, tá? Pegou aqui o 21 cravos da Índia, e aí, você vai fazer o quê? Vai pegar esse cravo e vai, ó, espetar esse cravo em volta aqui, ó, da maçã. Então, você vai fazer assim com esse cravo, tá? Vai colocando assim. 21 cravos da Índia, espetadinho aqui, tudo em volta da maçã. Aqui, você vai fazendo isso, tá? Que eu não vou colocar todos, né? Então, vai ficar cumprido aqui o vídeo pra vocês. Vocês entenderam, né? Vai pegar os 21 cravos e vai espetar aqui, tudo em volta da maçã, tá? 21 cravos da Índia. Feito isso, tá bom? Você vai pegar uma vela lilás e você vai acender ela atrás da maçã, tá bom? Então, você vai pôr ela aqui num pratinho e vai acender ela aqui atrás da maçã. Ou num prato maior, tá? Põe a maçã na frente e a vela atrás. Acendeu ela, aí você vai pedir ali, tá? Pra cigana Eloá, tá bom? Vamos seduzir o fulano de tal pra você, que ele fique seduzido, que ele caia no seu encanto, que ela te dá ali a beleza, a sedução, o poder pra atrair essa pessoa, pra ele ficar ali aos seus pés seduzido por você, tá bom? Peça ali pra ela. Quando essa vela acabar, você vai pegar essa maçã, tá bom? Pega a sua maçã, ou se não, você vai colocar ela num pratinho descartável. Vai lá e você vai deixar em uma praça, tá? Aos pés ali de uma árvore que não tem espinho. Essa magia aqui pode ser feita qualquer dia, em qualquer horário, em qualquer lua, tá bom? E na hora que você deixar essa maçã ali na praça, você vai voltar ali e fazer seus pedidos pra cigana Eloá. Então, espero que vocês tenham gostado aqui dessa magia. Não vamos esquecer aqui de se inscrever no canal.